Minha diretoria, bom dia! Hoje é dia 1º de maio e, portanto, é dia do Brasil inteiro lembrar da morte do nosso maior ídolo, do Ayrton Senna. Eu sei que boa parte dessa geração não teve oportunidade de acompanhar, mas para quem não teve, pergunte ao seu pai, ao seu irmão mais velho, ao seu avô, a qualquer pessoa da sua família e ele vai conseguir te dar uma dimensão do que significou o Ayrton Senna para todos nós. Mas muito maior do que qualquer Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, do que qualquer ídolo de futebol, muito maior do que qualquer, com todo respeito ao Guga, do que qualquer tenista, etc. Por quê? Porque era algo que a gente assistia todo domingo. Então, diferente do tênis, onde a gente viu o Guga ganhar um campeonato e depois a gente viu o Guga em alguns campeonatos assistindo trechos da final e tal, a Fórmula 1 é uma coisa que, habitualmente, na nossa geração, a gente assistia todo domingo. Então, era um ritual. Você acordava de manhã, tomava café com a família, assistia na Fórmula 1 e depois você ia viver o seu dia. Isso já vinha de antes, né? Do Emerson Fittipaldi, do Nelson Piquet e tal. E com o Senna foi a grande glória que a gente teve pela postura do Senna, pela maneira com que ele se portava, pelo orgulho que ele trazia para nós, pela bandeirinha do Brasil, pelo tema da vitória, pelo Galvão, enfim, por uma série de fatores que faziam com que a nossa geração ficasse absolutamente presa na televisão. Antes, deixa eu só falar uma coisa importante para vocês. Como vocês sabem, deletaram minha conta no Instagram e eu criei uma nova conta que chama Rica Perrone Deletado. Então, por favor, entra lá, me segue na conta nova lá, porque tinha 300 mil na outra, agora nós vamos ter que fazer uma luta aí para chegar perto disso, mas vamos lá, vamos que vamos. É o jeito de atualizando vocês aqui das coisas que tem aqui, conteúdo, texto, vocês que gostam de quando eu escrevo e tal, bota tudo lá no Instagram. Então, por favor, coloque, se vocês puderem divulgar nos stories minha conta nova lá com link para a galera, teus amigos ficarem sabendo que eu tenho uma conta nova, eu também agradeço. Mas voltando ao Ayrton Senna, hoje é dia 1º de maio e é um dia que se comemora o dia do trabalho, mas que, na minha opinião, essa data já devia ter sido mudada há muito tempo para o dia do Ayrton Senna, porque realmente significa algo muito maior do que um piloto de Fórmula 1, do que um ídolo, do que um vencedor ou não, etc. Tem gente que contesta e eu tenho considerável pena pelas pessoas que contestam a idolatria feita ao Ayrton Senna, porque eu acho que as pessoas não conseguem ter a dimensão do que é você ter um motivo para reunir a sua família todos os domingos de manhã e viver uma alegria e acordar todo domingo de manhã feliz com a sua família. Eu acho que se isso não entra na sua cabeça como algo além do esporte, talvez você não tenha entendido exatamente por que as pessoas amam o esporte. O esporte é um pretexto, como tudo na vida. Você assiste futebol para juntar os amigos, para tomar cerveja, para discutir segunda-feira e tal, para torcer para o seu time, para ganhar do time do seu amigo e tal. É para isso que você assiste futebol. Não é porque é um jogo bom. Futebol não é um jogo bom. Futebol é um jogo que às vezes termina 0x0, que é 99% dos lances a defesa ganhando ataque e tal. Mas a gente gosta por outros motivos. E a gente gostava de Fórmula 1, não porque a gente gostava de Fórmula 1. Tanto que hoje a Fórmula 1 não tem audiência que tinha nem perto disso. Nós gostávamos de ver alguém representar o Brasil de uma maneira que o Brasil nunca se portou. Que é um Brasil do tipo, foda-se, eu sou brasileiro, mas eu sou melhor que você. Ah, mas eu sou um coitadão. Se eu não sou um coitadinho, porra nenhuma, me dá bandeira aqui que eu sou melhor. Bota um francês, um italiano, vou ganhar de vocês. E isso sem uma certa petulância, mas com uma vontade, com uma gana muito grande e com uma disposição de vencer, assim, absolutamente surreal. O Senna vencia corridas com uma marcha, duas marchas. O Senna vencia corridas quando chovia e ele não tinha condição de vencer. Ele vencia corridas com um carro que não tinha condição de ganhar. Ou seja, ele fazia mais do que aquilo que um ser humano comum faria. Isso transforma o cara num herói, né? Pra nós, pra nossa geração, o Ayrton Senna era o nosso herói de domingo de manhã que levantava a nossa bandeirinha, começava o nosso domingo, juntava a nossa família e tal. Quantas relações de pai e filho se fortaleceram aos domingos de manhã com os dois assistindo juntos, se abraçando na vitória do Ayrton Senna e tal. E tudo isso tem uma importância que algumas pessoas, infelizmente, talvez por não ter essa noção familiar e tal, não conseguem compreender que isso leve. É a mesma coisa que eu falo do futebol sempre, né? Você, muitas vezes, quando eu brinco, fala assim, pô, o filho que não torce pro time do pai é filho de pai frouxo, né? Eu falo isso brincando e tal. Mas, assim, tem um fundo de verdade. Porque eu acho que o pai perder a oportunidade de usar o futebol pra criar um elo eterno com o filho, eu acho um desperdício do cacete. Então, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu trabalho com futebol, futebol é a minha vida, eu conheço todos os jogadores, os ex-jogadores, meus ídolos e tal. E o meu pai, até hoje, mesmo sabendo disso tudo, e mesmo tendo essa proximidade, meu pai também é sócio de São Paulo há 40 anos, etc. 40 anos, meu pai é sócio de São Paulo há 60 anos, se não me engano, 50, sei lá. Ganhou medalha lá e tudo e tal. Eu sou há 40 anos sócio e tal. Mesmo assim, todas as vezes que eu falo com meu pai, o primeiro assunto, até hoje, é e aí, o tricolor ontem? Como é que foi? E amanhã? Como é que vai ser? E aí, foi penas? Pô, jogou nada? E porra, não sei. É o elo entre eu e meu pai, o principal de todos eles é o São Paulo. Então, tem gente que usa isso, tem gente que não se atenta a essa oportunidade, que é maravilhosa. E o Senna representou isso pra homens, mulheres, pra todo mundo. Não bastava você gostar de Fórmula 1, não bastava você gostar de ganhar e ser brasileiro. E era uma coisa que a gente tinha no domingo pra unir a gente. Eu vou falar um pouquinho do meu primeiro de maio, que é uma história que todo mundo conta, eu acho que eu nunca contei a minha. O meu primeiro de maio de 94, eu tava... Assim, faltava uma semana pra eu fazer uma cirurgia no tornozelo, que até hoje me impede de fazer alguns movimentos. Por isso que eu sou ruim no futebol, não é porque eu não tenho classe, tá? Por causa da cirurgia. Mas eu tava... E foi a única corrida, assim, em 10 anos, a única corrida que eu não acordei pra ver. Na noite anterior eu saí com os amigos, tomei um gorão a mais e tal, e acordei tarde. Eu tinha o hábito de ir pro Monobi meio-dia, o jogo era às quatro, eu nunca cheguei na hora do jogo, sempre cheguei antes, gostava de curtir o ambiente, comer lá um pernilzinho, aquela beleza lá fora e tal. E eu acordei, 11, 10 e meia, 11 horas da manhã, liguei a televisão rapidinho, e tava o Galvão com uma voz muito triste, dizendo assim, o Senna abandonou, o Senna abandonou, e como o Senna havia abandonado as duas corridas anteriores, eu entendi que tinha sido uma quebra. E fui pro Monobi. No caminho a pé até o Largo da Batata, lá em São Paulo, onde eu ia pegar o ônibus pra ir pro estádio, eu passei por uma banca de jornal, e o rapaz da banca falou assim, não, o Senna bateu. Eu falei assim, não, mas foi feio? Ele falou assim, ah, cara, foi menos do que o Rubinho nascesse. Falei, então tá bom. E segui pro estádio. E na época você não tinha, né, as informações tem hoje, celular, nem nada e tal. Cheguei no Monobi, no estádio, eu sempre entrei no estádio com um jornal pra pegar as escalações e tudo, não tinha celular nem nada. Quando eu comprei o jornal, o cara falou assim pra mim, parece que deu morte cerebral. Falei, morte cerebral? Na minha cabeça, você não tinha abandonado uma corrida, eu não tava nem sabendo. Primeira, única corrida que eu perdi em anos. Falei, não é possível. E aí entrei no estádio com aquela dúvida, mas meio que achando que aquilo era uma informação, sabe, assim, eu tava muito mais preocupado com o jogo, pra mim não tinha acontecido nada daquilo. Eu não via a batida. E aí, quando tá no metade da preliminar, os jogadores dos dois times, alguns se ajoelham no chão, o juiz para, faz o menino de silêncio e aparece no placar, a estrelinha com a data de nascimento e a cruz com a data do dia, dia 1º de maio de 1994. E o nome é Ayrton Senna da Silva. Cara, foi um silêncio, assim, de uns 30 segundos, onde um olhava pra cara do outro, era São Paulo e Palmeiras, o Monobi tava lotado e ninguém conseguia reagir, assim, um olhava pra cara do outro e falava assim, como assim, o Senna morreu? Morreu? Como assim morreu? Isso não pode ter acontecido, e aí as duas torcidas organizadas começaram a gritar olê, olê, Senna, Senna juntos, e a torcida do São Paulo e do Palmeiras pela primeira vez que eu vi na minha vida cantaram a música em homenagem ao Senna juntos, muitas pessoas começaram a chorar no estádio, algumas foram embora e tal, e era uma sensação, assim, de não entender, porque a gente tava dentro de um ambiente fechado, dentro de um estádio, a gente não sabia o que tava acontecendo, não havia imagem nem nada, então a gente leu a notícia, mas a gente não entendeu, a gente não absorveu a notícia. E aí eu me lembro que o Palmeiras até virou o jogo, foi um jogo que tava 2x1 pro São Paulo, o Vandeleiro chegou que botou o Jean Carlos e mais alguém, a torcida do Palmeiras xingou o Vandeleiro, os jogadores que o Vandeleiro colocou, o Maurílio e o Jean Carlos, se eu não me engano, viraram o jogo pro Palmeiras, o Vandeleiro virou pra torcida, deu uma banana, fez assim, sei lá, e o Palmeiras ganhou o jogo de 3x2, e eu me lembro que do Morumbi até onde eu morava em Pinheiros, tinha uns, sei lá, 10, 11 quilômetros, e eu saí a pé e fui a pé pra casa, porque eu tentava entender, não só o São Paulo ter perdido o jogo, como o Ayrton Senna, o que tá acontecendo? o São Paulo toma uma virada 10 do Palmeiras, o Ayrton Senna morreu, que coisa, né, e eu fui andando assim, sem rumo pra casa, assim, e aí cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, meu pai e meu irmão estavam lá, e eles estavam viajando, eles estavam em Santos, e aí eu cheguei, os dois olharam pra minha cara, assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, o que que foi? Ele falou, não, a gente ficou meio preocupado com você, porque todo mundo sabe, porque assim, eu era, eu era não, eu sou absolutamente fissurado pelo Ayrton Senna, tipo, o boneco é onde eu ando hoje, eu andava com o bonezinho da Nacional, do Ayrton Senna, camisa, capacete, enfim, eu tenho tudo que vocês imaginarem, tudo que vocês imaginarem do Ayrton Senna eu tenho, e ele era meu grande herói, então meu pai e meu irmão voltaram de Santos, meio preocupados comigo, assim, tipo, e aí, tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, mas não tinha como falar comigo, não tinha celular, nem nada, esperaram chegar do estádio e tal, e aí eu me tranquei no quarto e liguei pra ver o Fantástico, e aí no Fantástico eu tive a dimensão do que tinha acontecido, que o Senna tinha batido e tinha morrido mesmo, que aquilo era fato, que não era uma história, que o Senna tinha morrido, e eu só consegui entender aquilo assistindo televisão, e eu evidentemente caí num choro desgraçado, não conseguia parar de chorar, na segunda-feira de manhã eu tinha a prova na escola, eu estudava no Sacré-Cœur da 9 de Julho, em São Paulo, e eu não me lembro, não me esqueço que quando eu entrei no ônibus de manhã, eram umas 7, 8 horas da manhã, tinha muita gente no ônibus com o jornal na mão chorando, e eu olhava em volta e falava, cara, eu nunca vi isso, dentro de um ônibus, tipo 40, 50% das pessoas no ônibus estão chorando, é segunda-feira de manhã, tá todo mundo trabalhando e tal, e as pessoas choravam, entrei no colégio, aquele clima horroroso, ninguém falava nada, parecia que a gente tinha perdido assim, um parente, uma coisa esquisita pra caralho e tal, isso foi na segunda-feira, o corpo do Edson Senna chegou na quarta-feira, na terça-feira eu me lembro que eu não fui na escola, fiquei assistindo televisão, o dia inteiro vendo lá o negócio do corpo, os trâmites, as imagens e tal, e na quarta-feira de manhã eu fui fazer o exame de sangue pra fazer a cirurgia que eu citei pra vocês, que eu tinha que fazer, e era na Avenida Brasil a cirurgia, e eu tinha que fazer o exame de sangue, depois eu tinha uma prova, quando eu cheguei pra fazer o exame de sangue, não tinha nada acontecendo na rua, quando eu saí do exame de sangue, tinha algumas pessoas com uma bandeirinha amarela, verde e amarela na mão, e meu pai me deixou ali e falou, vai pra escola fazer tua prova, meu pai foi embora, eu olhei e falei, não vou, falei, o Senna vai passar aqui? Ele falou, vai, o cortejo vai passar aqui, eu falei, vai ser aqui mesmo, vou ficar aqui, e sentei lá em jejum, passando mal, porque eu tinha feito o exame de sangue, não tinha comido nada, sentei ali e falei, o Senna vai passar aqui umas nove e meia, eram sete, quarenta, oito horas, eu falei, pô, dá pra esperar duas horas aqui pra homenagear, me despedir e tal, e eu sei que o corpo do Senna passou lá pra uma hora da tarde, meio dia e meio, então eu já tava branco, passando mal de fome, o caralho, e aí quando passou o caminhão de bombeiro com o corpo do Ayrton Senna, tem até uma imagem da televisão, onde eu apareço sentado, na calçada assim, e chorando pra caralho, pra caralho, pra caralho, porque eu não conseguia acreditar, e é uma coisa maluca, porque você chorava, e aí você tem vergonha de chorar em público, mas quando nesse dia você chorava, olhava em volta, e não tinha ninguém que não estava chorando, ninguém, todas as pessoas estavam chorando, porque era muito triste, ainda passava o caixão, com a bandeira do Brasil, enfim, e foi isso gente, aí fui pra casa e tal, e alguns meses ou semanas depois, eu não sei, meu pai me deu o capacete do Ayrton Senna de presente, que tá até hoje aqui na sala da minha casa, já postei aqui no Instagram algumas vezes, tem um mural ali na minha sala, com o volante dele da McLaren, com o boneco dele, livros, quadros e o capacete, os carrinhos também, e é isso, esse foi o meu primeiro de maio, e até hoje, passados aí 27 anos, 27, não dá pra passar essa data, sem lembrar com uma tristeza, com uma saudade enorme, do maior ídolo que eu já tive, e tenho certeza, o maior ídolo que o Brasil já teve, e que dificilmente vai acontecer de novo, especialmente pelo fato dele ter morrido em ação, isso é muito raro de acontecer, é como se o Pelé morresse em campo na Copa de 70, seria mais ou menos isso, entendeu? Então, isso é muito raro de acontecer, espero que não aconteça, mas, esse é o grande ídolo, o grande herói da minha vida, e o de muitos de vocês aí, então, esse vídeo aqui é só uma homenagem, pra não passar em branco, pra sempre lembrar, todo 1º de maio, faço questão de lembrar, todas as minhas redes sociais, e tudo que eu posso dizer, pra que a gente nunca esqueça, o nosso grande herói, o Ayrton Senna. Valeu? Ayrton Senna.